E no noroeste gaúcho, indígenas das etnias caigangue e guarani também comemoram o dia do índio com uma grande festa. Animais da floresta. Teriam ensinado a música e a dança ao povo caigangue. Tamanduá, bicho velho e sabido, também sabe muita sabedoria. Contam os antigos que foi assim que o povo caigangue conheceu a música e a dança. Com diversas atrações culturais, as comemorações ao dia do índio se estenderam por toda semana na terra indígena do Guarita. O evento reuniu caciques, lideranças políticas e religiosas e representantes das áreas da saúde, segurança e entidade que prestam assistência técnica e extensão rural. Todos receberam de lembrança um pouquinho de piché, alimento feito de milho torrado e socado no pilão. Quero aqui cumprimentar a cada um, a cada uma pela passagem, próximo dia 19 do dia do índio. A Emater levou para o evento quatro espécies de abelhas nativas sem ferrão, que encantaram crianças e adultos. Manda saia, manda aquari, mirim e jataí. A isca para a mosca das frutas é feita de mel e suco de frutas. Os inseticidas são feitos com marcela, cinza e fumo em corda. Já a cesta cheia de alimentos resume os cinco anos de trabalho da Emater na terra indígena do Guarita. Com assistência técnica, os indígenas estão produzindo a própria comida. E isso representa mais saúde e esperança para as futuras gerações.